Passou uma pergunta aqui que eu acabei perdendo, mas eu olhei uma planta que tá ali atrás de você, eu lembrei da pergunta. Era sobre os ETFs de cannabis. Achei que você ia perguntar se eu fumo uma coisa. Não, mãe, não? Não, eu lembrei do ETF de cannabis, aquela planta ali. Depois você mostra a planta que a pessoa vai entender. Aí tem dois ETFs, o MJ e o Yolo. Ô primo, ô primo, isso aqui não é de Jesus. Tá estranha essa planta aí. Só que não sei. O YouTube vai derrubar o vídeo, devolve lá a planta. E tem uma samambaia também, é um mix de planta. É um mix de planta, é artificial, né? É artificial. Bom, aí eu lembrei, olhando essa planta aí, eu lembrei da pergunta, tá? Cara, eu tenho ETF ainda, dica nada. Cara, foi um ativo que caiu muito, talvez o que mais caiu. Tem que comprar lá fora, né? Lá fora, MJ e Yolo, com Y. Dois ETFs. Cara, ainda bem que eu fui pra ETF, tem empresa que caiu mais ainda, porque pro ETF cair 70... MJ de Mary Jane, será? Acho que sim. Marijuana? É, mas aí o nome, eu vou até entrar aqui. Deve ser de Mary Jane. Então, e aí o que que acontece? Caiu muito, eu sigo comprado. Várias vezes já cheguei a entrar e pensar na possibilidade de um aumento. Mas a minha participação nesse ETF comprando e com a queda, ela me possibilitou não perder tanto dinheiro, por exemplo, no ETF de metaverso. Porque eu entendi que esses ETFs temáticos estavam saindo meio esticados já, entendeu? Quando fazem esses pacotes de ETFs, você tem que tomar cuidado. Agora, não foi só ele que caiu, cara. Tudo caiu. ETF de metaverso, ETF de cannabis, ETF de DeFi. O que vai acontecer quando o juro voltar a cair no mundo? Essas porras vão disparar de novo, cara. Você tem que ter um comportamento contracíclico e antecipar um pouco as tendências do que você acha que vai acontecer. Eu vou continuar investindo nesse tipo de ativo dentro dos meus 10% de risco. Porque é igual o cripto, cara. Você fica ali investindo, aí você apanha, 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 apanha. Aí, de repente, vem um ativo que multiplica por 20. Aí você ganha muito dinheiro e compensa o resto, entendeu? Sim.